A portuguesa londrinense treina forte visando o próximo compromisso do campeonato paranaense sub-17. Na segunda rodada pelo grupo I, o Londrina, que venceu a equipe do Rope por 3 a 1 na primeira rodada, vai a Curitiba enfrentar o Curitiba. Já a portuguesa, que na estreia empatou com o Curitiba em casa em 1 a 1, vai a campo largo enfrentar o Rope. Ainda sem poder contar com o meio campo Cauã, entregue ao departamento médico, o técnico Ricardinho terá a volta de Lucas Bocão, que aproveitou a ausência diante do Curitiba por suspensão para ser campeão da segunda fase do piá bom de bola realizado em Marilândia do Sul. É, do piá bom de bola, é, pelo menos no final de semana do jogo do Paranaense eu fui campeão, né. Ganhei medalha? É, ganhei medalha e ganhei, como é que é, mais experiência, né. Mas nesse coletivo apronto, diante dos profissionais da Lusa, Bocão levou uma pancada no joelho, mas garante que não preocupa para este sábado. Acho que assustou um pouco, né, joelho é coisa forte, joelho é coisa perigosa e gelo passará até sábado para a gente jogar, né. Jogar em Curitiba contra o Roupi, uma das boas equipes, isso é interessante, né, voltar num momento desse. É, lógico, né, porque em qualquer momento alguém pode estar te olhando, né, e também é trabalhar, apanhar gelo para chegar no jogo e fazer o que sabe. Já o meia atacante João Moreno ainda comemora o gol marcado contra o Curitiba a nove segundos do primeiro tempo, que já é considerado como um dos gols mais rápidos em todo o mundo. Isso, isso, entra acho que em sexto ou sétimo, o primeiro foi 2,8 segundos, né, aí o meu nove segundos, né, foi isso. É porque geralmente esses gols de dois segundos, quando a pessoa, o jogador chuta direto, você deu um pique, se movimentou para fazer o gol, por isso demorou um pouquinho demais, né. Foi mais reação, né. A bola já saiu, aí eu dei o arranque, consegui tomar a bola do zagueiro e já poder finalizar. Para o técnico Ricardinho Teruel, com a boa estreia diante do Curitiba, a Lusa passa a ser olhada pelos adversários com mais respeito. Ah, com certeza. O Curitiba é uma força grande no Paraná, tanto no profissional como na base, e o empate contra eles é lógico que chamou atenção. A gente espera, como eu disse, chegar lá em campo largo e fazer uma grande partida. A princípio, a única alteração é a volta do Bocão. O Lucas Bocão volta, é um jogador que, apesar da idade de 15 anos, eu confio muito, é um menino que eu tenho total confiança que vai fazer um bom jogo. Tenho conversado para não extrapolar em reclamação, porque nos últimos jogos tomou amarelo, tomou vermelho. Apesar da idade, é um menino que se impõe, um menino que quer ganhar, mas tudo tem um limite. Apesar da idade, é um menino que quer ganhar, mas tudo tem um limite.